E hoje nós estamos aqui no Checkpoint Charlie. Este local, no passado, na época da Guerra Fria, era um local de verificação em relação à entrada ou saída de pessoas para ambos os lados. O lado que nós conhecemos como lado oriental ou o lado que nós conhecemos como ocidental. Eu estou, precisamente, do lado oriental, que era comandado pela antiga União Soviética. Ali, do outro lado, nós temos o lado ocidental, comandado pelos Estados Unidos. Vejam. Essa ida e vinda de carros e pessoas há mais ou menos 34 anos, ou 36, digamos assim, 35, não seria possível. Este é o famoso Checkpoint Charlie. Vamos conhecer? Venha comigo, não saia daí. Se alguém perguntar, simplesmente diga que você foi ali, no Checkpoint Charlie com Rodney Linhares. O Checkpoint Charlie foi o ponto de passagem mais conhecido do Muro de Berlim, entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, durante a Guerra Fria, que durou de 1947 a 1991. Conforme nomeado pelos Aliados Ocidentais. O líder da Alemanha Oriental, Walter Ubrist, agitou e manobrou para obter a permissão da União Soviética e construir o Muro de Berlim em 1961. Para impedir, com isto, a imigração, a emigração e a deserção para o Oeste, através do sistema de fronteira. Evitando a fuga através da fronteira do setor urbano de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Checkpoint Charlie tornou-se um símbolo da Guerra Fria, representando a separação entre Oriente e Ocidente. Tanques soviéticos e estadunidenses enfrentaram-se brevemente no local durante a crise de Berlim de 1961. Em 26 de junho de 1963, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennett, visitou o Checkpoint e olhou de uma plataforma para o Muro de Berlim e para Berlim Oriental. Após a dissolução do Bloco de Leste e a reunificação da Alemanha, a guarita americana no Checkpoint Charlie tornou-se uma atração turística. Agora está localizado no Museu Aliado. Checkpoint Charlie era um ponto de passagem no Muro de Berlim localizado na junção da Friedrichstraße com Simastrasse e Mauastrasse, que por razões históricas mais antigas significa, coincidentemente, Wall Street ou Muro da Rua, Muro da Estrada. O Checkpoint Charlie foi designado como ponto de passagem único, a pé ou de carro, para estrangeiros e membros das Forças Aliadas. Os membros das Forças Aliadas não foram autorizados a utilizar o outro ponto de passagem do setor designado para a utilização dos estrangeiros, a estação ferroviária de Friedrichstraße. O nome Charlie veio da letra C do alfabeto fonético da OTAN, da mesma forma para outros pontos de controle aliados na autovã, vindos do ocidente. Checkpoint Alpha, em Hermstadt, e seu homólogo Checkpoint Bravo, em Drelinder, Van Zee, no canto sudoeste de Berlim. Como o ponto de controle mais visível do Muro de Berlim, o Checkpoint Charlie apareceu em filmes e livros. Um famoso café e mirante para oficiais aliados, forças armadas e visitantes, o Café Adler, estava situado bem no posto de controle. O desenvolvimento da infraestrutura em torno do posto de controle foi, em grande parte, assimétrico, refletindo as prioridades contrárias das autoridades fronteiriças da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. Durante a sua vida ativa de 28 anos, a infraestrutura do lado oriental foi expandida para incluir não só o muro, a torre de vigia e as barreiras em zigue-zague, mas também um barracão com várias faixas onde os carros e seus ocupantes eram verificados. No entanto, a autoridade aliada nunca ergueu quaisquer edifícios permanentes. Um galpão de madeira, usado como guarita, foi substituído na década de 80 por uma estrutura metálica maior, agora exposta no Museu Aliado, no oeste de Berlim. O seu raciocínio era que não consideravam a fronteira interna do setor de Berlim uma fronteira internacional e não a tratavam como tal. Além do impasse entre os tanques soviéticos e estadunidenses, ocorreram também muitas fugas antecipadas. O muro de Berlim foi erguido com grande velocidade pelo governo da Alemanha Oriental, no ano de 1961, mas inicialmente havia muitos meios de fuga que não tinham sido previstos. Por exemplo, a Checkpoint Charlie, aqui onde nós estamos, foi inicialmente bloqueado apenas por um portão e um cidadão da Alemanha Oriental bateu nele com um carro para escapar. Então, um poste forte foi erguido. Outro fugitivo se aproximou da barreira em um conversível, com o parabrisa removido antes do evento, e escorregou por baixo da barreira. Isto foi repetido duas semanas depois, de modo que os alemães orientais baixaram devidamente a barreira e acrescentaram montantes. No ano de 1962, um adolescente alemão oriental, Peter Fester, foi baleado na pélvis por guardas alemães orientais, enquanto tentava escapar de Berlim Oriental. Seu corpo estava emaranhado em uma cerca de arame farpado, enquanto ele sangrava até a morte à vista da mídia mundial. Ele não pôde ser resgatado de Berlim Ocidental, porque estava a poucos metros do setor soviético. Os guardas de fronteira da Alemanha Oriental estavam relutantes em abordá-lo por medo de provocar soldados ocidentais, um dos quais tinha disparado contra um guarda de fronteira da Alemanha Oriental poucos dias antes. Mais de uma hora depois, o corpo de Fester foi removido pelos guardas da Alemanha Oriental. Houve uma grande manifestação do lado estadunidense do posto de controle, protestando contra a ação do Oriente e a inação do Ocidente. Poucos dias depois, grande multidão atirou pedras nos ônibus soviéticos que se dirigiam ao Memorial de Guerra Soviética, localizado no Tiergarten, no setor britânico. Os soviéticos tentaram escoltar os ônibus com veículos blindados de transporte de pessoa. Depois disso, os soviéticos só foram autorizados a atravessar a ponte Zankru, que era mais próxima do Tiergarten, e foram proibidos de trazer APCs. Unidades ocidentais foram destacadas no meio da noite, no início de setembro, com armamentos e veículos reais, a fim de fazer cumprir a proibição. E assim nós encerramos mais um vídeo em nosso canal, desta vez do lado ocidental. Ali atrás vocês podem ver o lado oriental. Eu inverti o lado em relação ao início do vídeo. Espero que você tenha gostado deste relato histórico, desta história contada sobre este momento difícil da Alemanha e de vários países europeus, que foi a Guerra Fria, que foi a Cortina de Ferro. Que vocês possam deixar os seus likes, compartilhar, comentar e inscrever-se em nosso canal, para nos ajudar. Se alguém perguntar, simplesmente responda que você foi ali, no Checkpoint Charlie, com o Rod de Linhares.